O alo oposto não baixar tanto a linha. Olha que panc... Ernesto, né? Sempre, Ernesto, boa movimentação, ó. Tentativa de infiltração, sozinho, bateu, fez a defesa, Jackson. Tiro de meta, olha a recuperação do Magnus, vai pintar o primeiro, Jackson. Lá o Magnus insiste, vai pra cima, sobrou, bateu direto. Gol! Mas na segunda ele não perdoa, olha a jogada aí, ó, o vacilo sozinho, ele bateu. Perigo pro Johnny, e agora vem de novo, limpou, vai bater. Bateu na defesa, voltou, olha a sobra, Atlântico de novo, que lindo drible, bateu pro gol! Serginho faz bem o drible, o Leozinho se joga, né? E o Magnus de novo indo pra cima, tem a chance pra aumentar esse placar. Brigou, tentou, bateu, Ernesto! Momento é seu, teve vacilo, teve pressão do Magnus. E no passe direto, longo, saiu de cabeça Jackson pra salvar, bola volta pro Atlântico. Boa jogada ali, empolou, bateu bonito! Olha o replay do lance, Paulinho! Belíssima finalização do Rick, né? Uma bola longa, que a equipe do Atlântico subiu, sua marcação. Olha essa bola, passando! Gol! Primeiro tempo, teve mais um erro agora, tem que melhorar esse fundamento aí. De referência, acredito que o Thiago não vai jogar com dois pivôs de referência. Olha o Renatão, olha. Renatão soltou o G de bateu, parece reveja. Renatão com certo espaço, inclusive, viu? A gente atacou muito mais, teve mais chance de gol em relação ao primeiro tempo. Lindo passe, a batida! Gol! 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 Tchau!